A gente vai lá ver na porta como é que tá, que nós vamos ganhar a medalha de ouro, né? Isso é certo. Oi, Zuzu, filmando o Dadai que você fica falando que o Dadai não põe vídeo. Então eu tô botando um dela. Eu quero saber se esses gritos é da Rússia ou do Brasil. Ó, o modelito. Ó, as bandeirinhas. Diz Max que tava 7x7, não sei se ele tá bintindo pra gente. Ou se é verdade dele. Então vamos lá ver se é verdade ou mentira. Não, nós vamos ganhar, né amiga? Então ali na frente a gente vai gravar mais. Mas tá ruim minha câmera, peraí. Ah, que demorado, Dani. Você falou que era perto da nada. Gente, é pertinho. O Dadai que tá reclamando a toa. Longe é no Brasil, o Dani falou. É, o Dadai falou que a gente tá longe do jogo. Eu falei longe pra quem tá no Brasil. A gente tava quase na esquina. Bom, a gente vai lá na porta agora. Não conseguiu o ingresso. Não conseguiu o ingresso. Pelo que soubemos, o Brasil tá no terceiro set, tá ganhando da Rússia. Eu espero que continue assim, né? Então, a gente vai lá pra tirar umas fotinhas lá na frente, que hoje acabam as Olimpíadas em Londres. Era pra continuar no OND 74, o amigo OND 74 vem aqui. Dadai, para, eu não sei. Olha, SBT, ó. Vou mostrar o SBT. Olha lá, Dadai. Estamos chegando, então. Vamos virar. Estamos na frente do... 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 Qual é que é o ginásio, né? Vai lá, Dadai, ali. Deixa eu te filmar na frente do ginásio. Imagina, o Brasil lá dentro ganhando a nossa medalha de ouro e a gente não tem ingresso. Que chato isso. Que chato. Difícil, não tem ingresso. Mas já tá acabando também. Nossa Radai. Queria, queria. E tá lá dentro, tá xixi, mas ó. Como é que vai? Não tem condições. Mas nós viemos na final do vôlei masculino. Nós viemos aqui pra falar. Vamos esperar o povo terminar agora pra chegar aqui. Só chegar aqui feliz. Então vamos mostrar aqui os gatinhos também, ó. Olha aí, amigo, OND 74. Passa aqui. A gente veio aqui ver a final do vôlei masculino. Do lado de fora. Mas viemos. Mas viemos. E tamo esperando aqui pro Brasil ser campeão. Mas eles vão sair por aqui ou não, Dani? O povo? Não, o povo vai sair lá pelo outro lado, amiga. Então nós temos pra lá, né? Aliás, eu não sei. Lá do que eles perguntam. Quem vai sair pela estação? Aí vai rolar. Agora eu não sei se sai por esse lado. Quando eu sair, eu saio pela estação. Aí a gente saiu do outro lado. Sai da frente da estação de Esco. É qual deles, amigo? Do pequeno ou do grande? Do 2 ou do 1? Aqui. Tá calor hoje. O verão resolveu chegar por aqui. Gente, nós estamos dentro da final do jogo. Olha lá o Brasil, gente. Botaram a gente pra dentro. Olha lá. Nós entramos, minha filha. Nós entramos. Você sabe o que é isso? Do final. Vira pra cá, a câmera do nosso aprende. Eu quero mostrar o Brasil lá primeiro. A gente estava na porta tirando foto. E um cara chegou e falou. Vocês querem entrar? E entramos, gente. Entramos. Tudo acontece com nós juntos. Olha aqui a galera do Brasil doida. Não depois de filmar mais. Vou virar. Gente, tá 6x6. O Brasil tava caminhando. Mas nós vamos ver. Essa medalha é nossa. E a gente tá perto um monte de russo. Olha isso. Mas I don't care. Ganhamos ingresso, fazer o quê? Então depois a gente mostra mais. Gente, tá 12 e 14. Olha lá. Amiga, esse negócio de brincadinha não é o Brasil. Gente, pelo amor de Deus. A gente tava ganhando. Eu e Adéia entramos no 45 do segundo tempo. Amiga, esse negócio de brincadinha não tá dando não. Vai! Vai! Amiga, eles não tão fazendo mais pontos. Que isso? Puta que pariu. O Brasil tá nervoso. Gente, a Rússia ganhou. Inacreditável. Eu não estou acreditando até agora. Não, e você tá acreditando. Porque eu não estou. Gente, eles ganharam. Nossa Senhora. É, galera. Inacreditável, mas... Como disse o Tadá, hein? É pra provar pra gente que nada tá perdido, né? Quando a gente já deu que o jogo deles tava perdido, eles ganharam. Não tá, nós vamos comemorar agora, pelo menos, a vitória no segundo lugar do Brasil. A gente já fez o segundo lugar. A gente aqui, ó, no pé da torcida, a função. A função, a função, a função, a função, a função, a função, a função. Mãe, você deu azar, menina, botou no Facebook. Que horror. Olha só. Minha filha acabou de mandar uma mensagem. Mãe, você deu azar. Olha que horror. Pois é, gente, ó. Então, vamos lá. O ouro virou prata. Inacreditável. Depois a gente volta com a entrega das medalhas. O Brasil e a Rússia, infelizmente, não foi dessa vez. Mas eu ainda tava esperando pra ver as medalhas que você entregue. Pelo menos a prata a gente vai ganhar, né? Amiga, a prata não enfia na boca. A gente não ia ter esse jogo. Viemos na porta e ganhamos dois ingressos. Entramos pra ver já, achando que o Brasil tava recebendo o valor. Tá vinte e três, amiga. Tava de três, praticamente. Faltava dois pontinhos pro Brasil ganhar o ouro. A gente achou. Já tá entregando a medalha e deu risco. A gente tá feliz lá, gente. Tadinho. O bichinho tá lá que não se aguenta. Eu não vou nem passar perto de Max. O bichinho russo tá lá que não se aguenta. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Conseguimos vir na final. Eu falei, Dadai, quando que a gente vai ver outra final olímpica na nossa vida? Eu acho que nunca mais. Mas, né, vai que vape, né? Né, amiga? Quanto vai ser? Nunca não. Nós viemos, nós viemos. Olha lá, agora eu acho que vamos entrar. Filma a Day um pouquinho pra Dona Zumira ver. Eu não sou satisfeita. Bota lá. Olha, Dadai com o modelito dela. Olha lá, eles estão entrando. Vamos filmar. Quem é? Não sei. Ah, o terceiro lugar. Quem foi o terceiro? Nossa, vou virar entregado de palha. A gente, ó, uma emoção. Pelo menos assim, é. Mostrei, Dadai, nosso ingresso que nós ganhamos. Olha lá, ó. Mas parece que era falso, eu acho. Gente, eu não sei não, mas essa porra não escaneou na porta não. Mas o homem falou, ah, entra lá vocês duas, vai. Ganhamos também, fazer o quê? Bom, até o homem achou que o jogo já estava no final, né? Acho que ele achou que o Brasil já estava no pódio. Então é isso aí, meninas. Daqui a pouco a gente mostra a entrega das medalhas aqui pra vocês. É, galera, não foi desta vez. Mas eu vou falar, a música mereceu. Eles ganharam de virada. A gente está aqui no ginásio agora. Vamos esperar pra entrega das medalhas. Pelo menos a de prata, né? Para estar aqui dentro. Ninguém dá ingresso na porta. Nós ganhamos o ingresso aqui na porta. A gente não ia vir. E quando a gente estava aqui na porta, o rapaz deu o ingresso pra mim no Canadá e nós entramos. Estávamos no terceiro set ainda. E eu achei que o Brasil já estava ganhando as medalhas. Mas não foi o que aconteceu, né? Mas parabéns, Rússia. O Brasil, vamos deixar pro Rio, né? Vamos ver se pega o nosso ouro. E mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. A Rússia está na maior empolgação, né? Aí, ó. Nós aqui dentro. E fazer o quê? Ficou pro Rio 2016. Obrigado, gente! Olha lá! E nós estamos aqui! Valeu! Olha lá, gente! Que emoção! Nós estamos no final Olímpica! É Diba, o da frente? Diba! Chora, não! Ah, Brasil! Brasil! Olha lá, a Rússia entraram! Eu não sei até agora quem é o terceiro lugar. Quem que foi o terceiro? A Itália foi o terceiro lugar nesse dia, ó. Olha lá, gente! Eles estão chorando! Olha lá, a Itália, chorando! Ah, eu quero fotografar, filmar, tudo no mesmo tempo! É porque acabou pra Jiba, né, Dai? Acabou pra Jiba! Olha lá, a Rússia! Esse rússia fica gritando brasileiro! Esse rússia fica gritando brasileiro! Oense, no povo do Comitê Internacional do Olofique! Madame Irina Shevinska! Olha lá! O povo do Comitê Internacional do Olofique! Olha lá, atrás do meu... Obrigado por assistir a medalha. Foi dessa vez, né? Fazer o quê? Chiba tava chorando agora. Agora é o Brasil. O Brasil. O Brasil. Bruno Resente. Wallace da Sousa. Silvio Santos Junior. Não dá papo tá de frango ali. Leandro Vizoto Nélez. Bruno Alves. Se achou com 3 atos. Gente, eu vou mostrar tudo. Meu celular tá quase sem a bateria. Vocês tão vendo pela televisão, né? Mas eu quis guardar de recordação. Minha primeira... Olha lá. Do telão. Pô, eles tão de costas pra gente. Nadai não tá entendendo que horas que o Brasil começou a perder. Por quê? Mas nem eu. Eu nem vou pensar nisso. A filma deu foda. É Brasil! Não! Olha lá. Todo mundo. Cheio de rosto também. Olha lá. Mais quanto brasileiro. Eu me entendo. Que horas que o Brasil fez eu perder, Ju. Ó. É, gente. Não é sempre que a gente ganha, né? Ó, meninas. Então aqui a gente vai ficando com esse nosso videozinho. Fiquem com Deus. Não foi dessa vez. Eu sou a filha de marca. Aqui a gente vai ficando com esse videozinho. Também tá rindo de raiva. Dê um beijo, Dai. Prodão Subira. Tchau, meus amores. Meus sonhotes. Beijo. Melina, Bruninho, Luca, Catrina, Suzu, Nara. E. Tchê. E o novo sobrinho da casa. O Kuk. O Kuk lá. Tchau. Gente. Os meninos vão for o campeão. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Muito obrigada. E a Rússia fazendo a festa, né? Ó lá. Valeu! Ai, gente. O Max pelo menos tá feliz, né? S'il vous plaît. Venha vous lever pour l'international de la Fédération de Russie. Please. O momento que era pra ser nosso, né? O Kuri tá falando que eu tô ferro ninho. Tá todo mundo falando. Vamos parar. Aí, amor. Essa aí é pra você, hein? Attendez. Mesdames e Messias. Les nuevas ilípitais. Ladies and Gentleman. The Olympic medalists! Boリ��skai. ekoủ! E aí, galera, acabou até 2016, né? Valeu, jogaram muito! Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu!